Valendo 110 dólares, é isso mesmo, valendo 110 dólares na conta de algum inscrito agora. 3, 2, 1, foi. Caralho. Vê duas fotos do Danilo e não parou não. Nunca pedi nada. Caralho, o Samir digitou nunca pedi nada e ganhou. Mano, eu, Fé, antes ele tinha digitado nunca pedi nada. Manda aí, X, C. Mano, ele mandou, velho, nunca pedi nada. Apareceu eu, meu Deus, vem, por favor, pegue, pegue, tô aqui na conta do inscrito, tá em euro, não tem importância. Vamos depositar esses 110 euros pra ele que vai entrar 154 euros pra ele, tá? Na hora que você for depositar no csgo.net, você usa o cupom sorte, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom sorte no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas gama dopplers, tá? 7 facas gama dopplers e 7 luvas verdes. Já basta depositar no csgo.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. Samir Nadi, digita aí no chat, tá? Não manda no sussurro, não. Digita no chat. Qual o seu número da sorte? 3. O dia do meu aniversário de namoro. Olha só. O penúltimo romântico da terra. O último sou eu, é claro. A gente vai tentar pegar a terceira faca. 1, 2, 3. Com 3%, velho. Vamos lá, vamos tentar. Primeira tentativa fracassou. Segunda tentativa fracassou. Sexta tentativa. Ah! Ou será que o negócio é 33? Caralho, momento errado. Vamos fingir que isso aqui nunca aconteceu. Na moral, quero fazer um bagulho diferente hoje. Por favor, csgo.net. Por favor. Tá lá! Puta que pariu! Uhul! 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 220 euros, né? Porque a gente depositou duas vezes usando o cupom SORTE. virou uma M9Q. Meu Deus. Guys, guys, guys! Se eu tivesse clicado naquela de 3 mil. Vamos ver o inventário dele, mano. Olha só. Aparentemente é um cara que gosta de skin. Porque tem um inventário praticamente completo. Ele tem uma AK foda. Ele tem M4, scout. Ele tem umas skins legais, velho. Ele tem umas skins legais. Só que ele não tinha faca. Mano, eu tô chorando, velho. Essa P250 veio por sua causa. Coloquei um dólar com seu código e veio ela. Olha a faquinha do nosso casamento aí. Olha só. A noiva ou namorada dele está no chat desejando SORTE aí, velho. Gode demais, penúltimo romântico da Terra. Gode demais. Agora vamos esperar essa faquinha chegar, irmão. Cê é louco. Parabéns, velho. Mano, essa faca veio em um momento tão bom. Tamo junto. Eu salvei o casamento do inscrito com uma... Mano, é o seguinte. Samir, tu consegue fazer a boa pra nós? Tu consegue gravar com o seu celular quando você retirar essa faca? Então, guys, ó. Se o inscrito conseguir mandar pra mim esse vídeo, vai pro... Vou colocar no vídeo. Caso ele não mande, esqueça, sei lá. Esse foi o vídeo. Conseguimos uma faca de 514 dólares pra ele. Só pra gente ter uma noção de como vai vir esse M9 dele. Provavelmente o Wellwarn, que sempre é um pouco pra cima. Nunca é pouquinho pra cima. Provavelmente vai vir essa Wellwarn aqui. Mas não sabemos se vai vir Blue Gem, não sabemos se vai vir Gold Gem ou se vai vir uma faca normal. Cupom SORTE no CSGO.net. 40% de bônus no seu depósito. E você ainda participa do sorteio mensal de 7 facas Gamadoplers mais 7 luvas verdes. Valor aproximado R$ 45 mil. Fala, galera. Meu nome é Samir. Eu fui o ganhador 11 do sorteio do Saulo, do CSGO.net. Ele não conseguiu tirar ontem a skin porque deu um problema. E eu consegui tirar aqui. Vou mandar a foto pra vocês e o videozinho. Aí, galera. O Saulo não conseguiu tirar ontem a faquinha. Aí, eu tirei ela mais cedo. Não dei conta. 5 horas da manhã eu tava acordado ainda pra tirar ela. Tava muito ansioso. Vocês já sabem o cupom, né, rapaziada? Tá aqui, ó. Já tá na conta. Ela veio bem desgastada. O valor, inclusive, dela já até subiu. Ela tava R$ 2,700 e já tá R$ 2,800. Valeu, Saulo. De novo. Muito obrigado, mano. Continuo. Adoro suas lives. Eu vou continuar assistindo como sempre, mano. Não é porque eu ganhei dessa vez que eu não vou parar de assistir você, não. É isso aí, Saulo. Obrigadão, viu? De verdade. Não esquece. Use o cupom SORTE no CSGO.net. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma